E hoje a gente está recebendo ela, Fantine, que era do grupo Rouge. Bom dia, Fantine! Vai, Radatanga! Bom dia! Você só está no ritmo pop, é? É! Agora, Rouge foi um sucesso muito grande. Foi um dia, assim, você ficou famosa, foi com Rouge. Como era naquela época? Era uma loucura, né? Vocês faziam muitos shows. Isso, muito trabalho, como todo artista, né? A gente, às vezes, fazia quatro cidades por dia. Estava sempre, era puxado, ritmo bem puxado. Nós trabalhamos quatro anos, né? Mas foram quatro anos que mudaram bastante, marcaram muito a nossa carreira. E foi um grupo que nasceu de praticamente um reality show musical, né? Um reality show. E aí vocês não se conheciam. Conta pra gente como é que foi essa formação do Rouge, né? E como é que foi a relação de vocês, cinco mulheres juntas, em prol da música e da dança? Então, o Popstars foi um problema de TV muito lindo, muito bem feito. Seis meses fazendo provas, 30 mil candidatos. E de lá tiraram cinco meninas pra integrar um grupo. A gente nem sabia o que ia acontecer, como seria, se seria um trio ou seis, ou sei lá, um solo. Mas foi isso. Com essa formação, nós gravamos, acho que lançamos uns cinco CDs por aí, nem sei direito. Foi muito trabalho, um atrás do outro, bum, bum, bum. A gente gravava, às vezes, um CD em uma semana só. Foi uma correria bonita, assim. Foi bacana. Antin, e por que que acabou? Porque a gente escuta várias versões, né? Por que foi que acabou? Como todo grupo próprio acaba, né? Tem essa fórmula, tem essa receita. Não dá pra segurar muito tempo essa onda, porque, querendo ou não, é um conceito fabricado, né? A gente assume um personagem como musical também. Tem temporadas de trabalho, né? O Rouge teve uma temporada de trabalho. Esse conceito, ele dura... Tem tempo, assim, de validade mesmo. Tem alguns musicais que ficam mais anos em cartaz, que são eternizados até. E outros que acabam mais rapidamente. O Rouge foi um conceito como esse, porque por mais que seja o nosso próprio nome, nossa própria carinha não seja dado um nome de personagem, não deixa de ser um personagem. Até porque cada um tem o seu estilo, o seu jeito muito próprio, né? A gente conseguia se identificar, assim, os fãs, né? Você olhava, ah, eu gosto da Fontinha, porque é esse estilo. Eu gosto da Luciana, porque ela já é daquele estilo. Sempre tem a identificação. Mas então não foi por briga. Hoje você se relaciona bem com as meninas? Sim, somos amigas hoje, muito amigas. A nossa amizade cresce. Nosso contato com os nossos fãs também vai mudando, né? Porque os fãs também, eles que mantiveram essa chama do Rouge acesa, foi um trabalho que está belamente eternizado e hoje visto com muito carinho. A gente tem muita sorte, assim, de ter... Com certeza. Fizemos o trabalho com o melhor que tínhamos no coração e aí rendeu no que rendeu até hoje e os fãs mantêm essa chama acesa. E foi justamente o que me inspirou a fazer o trabalho que eu faço hoje. A vontade de estar mais próximo do fã, entender o que busca, o que nos mantém conectados até hoje, com vontade de estar perto, vontade de saber mais, acompanhando até hoje o trabalho. E é isso que eu estou fazendo no Brasil agora. Hoje, desculpa, Natália. Hoje, né, depois do fim do Rouge, né, cada um seguiu o seu rumo e você foi morar na Holanda. Teve filha, uma filha, inclusive, a Cristine, de oito anos. Oito anos. Feliz dia das mangas. Ah, tá chegando, né? Tá chegando, dia oito. E aí você se dedicou à sua carreira solo. Conta um pouquinho pra gente dessa nova versão da Fantine. Então, eu voltei a ser que eu sempre fui, basicamente, né? O Rouge, o Fantine do Rouge, na verdade, foi uma versão limitada. Eu voltei às minhas raízes, mas tive muita vontade de sair do país, estou lá há quase nove anos, pra, justamente, me tornar mãe, me reconectar às minhas raízes. O que aconteceu foi muito rápido, muito intenso. Eu quis voltar ao anonimato pra entender o que tinha acontecido, o impacto que aquilo tinha tido na minha vida. E buscar, resgatar a minha relação com a música. Porque, com o Rouge, a gente passou a fazer música pelo produto, trabalho, pra se encaixar o mercado, se encaixar a indústria. A gente foi, literalmente, colocada em caixinhas, viramos bonecas, fomos enlatadas. Mas não era o que você sentia, o que você queria. Pra nenhum ser humano, isso não é natural. Pra nenhum ser humano. Assim, o que é maravilhoso é conquistar o que nós conquistamos profissionalmente. Isso é uma conquista maravilhosa e muito grande. Agora, a partir do momento que você se vê encaixotado, enlatado, transformado num produto, isso não é natural pra ninguém. Pra ninguém. Não é... Inclusive, você vê vários artistas, vários músicos, acabam como acabam, né? Na depressão, nas drogas ou no álcool. Porque não é fácil lidar. Não é só músico, né? Acho que o meio onde a gente tá, é muito fácil a gente se prender no mercado, se prender na caixinha, na ilusão. Então, é que sair justamente do mercado pra ser o mais real possível, pra ser mãe, pra ser mãe presente. Não só mãe de carreira, mãe ausente, mãe biológica. Mas sim, uma conexão. Conhecer mesmo minha filha, ter uma conexão verdadeira. E é... Foi essa jornada que eu tô seguindo e essa jornada que tá moldando o meu trabalho. Porque a música nunca deixou... É o que eu sou, faz parte de mim. Papai, essa é o que você ama, hein? E agora você vai cantar pra gente. Sim, é que é melhor. Pantinha, que deu tudo por ela. Poxa, eu vou fazer uma... Eu tenho uma música de trabalho, mas ela é em inglês. Mas como eu tô em Fortaleza, sinto mais vontade de cantar em português. Então... Não me deixe só amanhã, mas uma vez, quem será, onde está? Estava esperando todo mundo sair, pra poder dizer, sonhei com você. Não deveria, não poderia, já sei. Mas é inevitável, impossível não te querer. Sinto tua falta sem te conhecer. Saudade dos velhos tempos que um dia quero ter. Com você, só nós dois, pra sempre, quem sabe, não sei. Não consigo mais dormir. Até no escuro vejo teu rosto, imagino teu beijo. Sinto teu gosto. Mas um dia vai nascer, já não sei o que fazer, pra te convencer. Fica comigo, não me deixe, só amanhã, mas uma vez. Fica comigo, não me deixe, só amanhã, mas uma vez. Fica comigo, não me deixe, só amanhã, mas uma vez. Fica comigo, não me deixe, só amanhã, mas uma vez. Fica comigo, não me deixe, só amanhã. Te realizei no passado Ainda não passei Não me deixe só Amanhã, mas uma vez Quem será? Onde está? Você 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 veio à Fortaleza Vai fazer um show intimista Quem quiser informações sobre esse show Como é que faz? É um show exclusivo, temos pouquíssimas vagas É só entrar em contato com o Renato Rohner O telefone dele é 981 20 8877 981 20 8877 Pois muito Tem um retrato musical também A outra parte do trabalho que eu faço É uma meditação Um a um com a pessoa E no final eu componho uma canção pra ela É improvisada uma canção pra ela Sobre ela Tem sido uma experiência maravilhosa Então pra quem quiser também é só entrar em contato Então pronto Dia 7 Isso Isso Dia sábado No sábado Fantine Vai ficar até sábado aqui em Fortaleza E aí qualquer dúvida Liga pro telefone Inclusive vai também aparecer no vídeo Muito obrigada Fantine Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Sempre que vier aqui ao Brasil A Fortaleza Vem aqui ao Tudo Por Elas Seja bem-vinda Sucesso pra vocês Mais bom na sua vida Tá bom Obrigada E a gente vai rapidinho pro intervalo E a gente volta já já Acabam como acabam Na depressão Nas drogas Ou no álcool Porque não é fácil lidar Não é só músico Acho que o meio onde a gente tá É muito fácil a gente se prender no mercado Se prender na caixinha Na ilusão Então é que sair justamente do mercado Pra ser o mais real possível Pra ser mãe Pra ser mãe presente Não só mãe de carreira Mãe ausente Que tem Mãe biológica Mas sim uma conexão Conhecer mesmo minha filha Ter uma conexão verdadeira E foi essa jornada que eu tô seguindo E essa jornada que tá moldando o meu trabalho Porque a música nunca deixou É o que eu sou Faz parte de mim É o que você ama E agora você vai cantar pra gente Sim Eu vou fazer uma Eu tenho uma música de trabalho Mas ela é em inglês Mas como eu tô em Fortaleza Sinto mais vontade de cantar em português Então Não me deixe Só amanhã Mas uma vez Quem será? Onde está? Estava esperando todo mundo sair Pra poder dizer Sonho com você Não deveria Não poderia Já sei Mas é inevitável Impossível Não te querer Sinto tua falta Sem te conhecer Todos até hoje Com vontade de estar perto Vontade de saber mais Acompanhando até hoje o trabalho E é isso que eu tô fazendo no Brasil agora Hoje Desculpa Natália Hoje né Depois do fim do Rouge Cada um seguiu o seu rumo E você foi morar na Holanda Teve filha Uma filha inclusive A Cristine de 8 anos 8 anos Feliz das mães Tá chegando Tá chegando Dia 8 E aí você se dedicou A sua carreira solo Conta um pouquinho pra gente Dessa nova versão da Fantina Então eu voltei a ser Que eu sempre fui Basicamente né O Rouge Fantina e do Rouge Na verdade Foi uma versão Limitada Eu voltei As minhas raízes Mas tive muita vontade De sair do país Estou lá Quase nove anos Pra justamente Me tornar mãe Me reconectar As minhas raízes O que aconteceu Foi muito rápido Muito intenso Eu quis voltar O anonimato Pra entender O que tinha acontecido O impacto Que aquilo tinha tido Na minha vida E buscar Resgatar A minha relação Com a música Porque com o Rouge A gente passou a fazer Música pelo produto Trabalho Pra se encaixar o mercado Se encaixar a indústria A gente foi Literalmente Colocada em caixinhas Viramos bonecas Fomos enlatadas Mas não era o que você Sentia Pra nenhum ser humano Isso não é natural Pra nenhum ser humano Assim O que é maravilhoso É conquistar O que nós conquistamos Profissionalmente Isso é uma conquista Maravilhosa E muito grande Agora A partir do momento Que você se vê Encaixotado Enlatado Transformado num produto Isso não é natural Pra ninguém Pra ninguém Não é Inclusive Você vê Vários artistas Vários músicos E hoje A gente está recebendo Ela Fantine Que era do Grupo Rouge Bom dia Fantine Você está no ritmo pop É Agora o Rouge Foi um sucesso Muito grande Foi um dia Assim Você Ficou famosa Foi com o Rouge Como era naquela época Era uma loucura Vocês faziam muitos shows Muito trabalho Como todo artista A gente Às vezes fazia Quatro cidades por dia Estava sempre Era puxado O ritmo Bem puxado Nós trabalhamos Quatro anos Mas foram quatro anos Que mudaram bastante Marcaram muito Nossa carreira E foi um grupo Que nasceu De praticamente Um reality show musical Um reality show E aí vocês não se conheciam Conta pra gente Como é que foi Essa formação do Rouge E como é que foi A relação de vocês Cinco mulheres juntas Em prol da música E da dança Então a Popstars Foi um 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 Muito 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 bem Feito Seis meses Fazendo provas Trinta mil Candidatos E de lá tiraram Cinco meninas Pra entregar Integrar um grupo A gente nem sabia O que ia acontecer Como seria Se seria um trio Ou seis Ou sei lá Um solo Aham Mas foi isso Foram Essa formação Nós gravamos Acho que lançamos Uns cinco CDs Por aí Nem sei direito Foi muito trabalho Um atrás do outro Bum 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 A gente gravava Às vezes CDs Em uma semana só É Foi uma Uma correria bonita Assim Foi bacana Fantini E por que que acabou Que a gente escuta Várias versões Né Por que foi que acabou Como todo grupo Pop acaba Né Tem essa fórmula Tem essa receita Não dá pra segurar Muito tempo Essa onda Porque Querendo ou não É um conceito fabricado Né A gente assume É Um personagem Como musical Também Tem temporadas De trabalho Né O Luj teve Uma temporada De trabalho Esse conceito Ele É Dura Tem tempo Assim De validade Mesmo Né Tem alguns Musicais Que ficam Mais anos Né Em cartaz Que são eternizados Até E outros Que acabam Mais rapidamente O Luj foi Um conceito Como esse Porque por mais Que seja Nosso próprio nome Nossa própria carinha Não seja dado Um nome De personagem Não deixa De ser Um personagem Até porque Cada um Tem o seu estilo Muito próprio A gente conseguia Se identificar Assim Os fãs Você olhava Eu gosto da Fontinha Porque é esse estilo Eu gosto da Luciana Porque ela já é daquele estilo Sempre tem a identificação Mas então não foi por briga Hoje você se relaciona bem Com as meninas Sim, somos amigas Hoje Sim, muito amigas A nossa amizade cresce É Nosso contato Com os nossos fãs Também É Vai mudando Né Porque os fãs Também Eles que mantiveram Essa chama do ruge acesa Foi um trabalho Que está Belamente eternizado E hoje visto Com muito carinho A gente tem Muita sorte Assim De ter Fizemos o trabalho Com o melhor Que tínhamos No coração E aí rendeu No que rendeu Até hoje E os fãs Mantém essa chama acesa E foi justamente O que me inspirou A fazer o trabalho Que eu faço hoje A vontade de estar Mais próximo do fã Entender O que busca O que os mantém conectados Saudade dos velhos tempos Que um dia quero ter Com você Só nós dois Pra sempre Quem sabe Não sei Não consigo Mais dormir Até no escuro Vejo o teu rosto Imagino o teu beijo Sinto o teu gosto Mas um dia vai nascer E já não sei o que fazer Pra te convencer Fica comigo Não me deixe Não me deixe Só amanhã Mais uma vez Quem será Onde está Você? Não será a primeira vez Que procuro você? Será que já sabe o que eu sou Será que já sabe o que eu sou E já sabe o que sei